Bom, você que está ouvindo agora o nosso podcast, a gente está chegando na etapa de falar um pouco sobre indicações improváveis com nossos convidados na mesa. Lembrando que o tema desse podcast é as faces do trabalho, ou bem o futuro do trabalho, para onde essas coisas estão caminhando. A gente começa com o dia de hoje já falando com o Andrés. Andrés, obrigado por ter vindo. Eu queria saber de você, qual a indicação que você dá dentro desse tema? O que as pessoas deveriam prestar um pouco mais de atenção relacionado a esse assunto em específico? Bom, vamos usar uma inspiração aqui do dia. Vou recomendar um workshop que eu fiz recentemente sobre, que é um workshop de palhaço. E eu, de fato, aprendi que os palhaços têm muito a nos ensinar sobre nossas atitudes na vida. Então, essa é a minha recomendação. Faça um workshop de palhaço. A minha recomendação está mais baseada em você continuar sendo curioso e, se você não é tanto, fique cada vez mais curioso perante o que está acontecendo ao redor, o que você está vendo, o que faz sentido para você. Qual a sensação que você teve referente a algo que você fez ou algo que você já está fazendo e como essa sensação reflete naquilo que você entende que é o teu trabalho, que é a tua forma de fazer o mundo em seu lugar melhor, diferente de qual formação você tem e por aí vai. Uma coisa um pouco mais prática, eu falo aqui para a gente, obviamente, entender o que que, de fato, vai fazer com que as pessoas utilizem da sua energia para fazer o mundo melhor. Você precisa se autoconhecer muito, né? A curiosidade, obviamente, é um ponto de partida, mas como é que você se autoconhece em frente a saber por que você está fazendo o que você está fazendo ou como que você foi programado. E tem um processo que eu fiz em 2015, que, tipo, me ajudou muito, chamado Process Hoffman, que, tipo, é um puto de um negócio legal de autoconhecimento, assim, tipo, não é nada braço a árvore, sabe? Tipo, é uma coisa mais de autoconhecimento mesmo, entender o que está acontecendo, como que você foi programado e, talvez, como que você pode se reprogramar para ser uma nova pessoa e, tipo, gerar um impacto cada vez maior naquilo que você entende que faz sentido. A minha recomendação é um livro The Pacific Economy, traduzido como A Economia dos Desajustados, de uma pesquisadora chamada Alexa Clay, que entrou no submundo, nas subculturas, ou das chamadas subculturas de gangsters piratas, para entender como é o processo de inovação e criatividade dessas organizações não formais. Acho que pode destravar um pouco o nosso jeito de pensar, o trabalho, o nosso lugar no mundo. Pode ser bem inspirador, para mim foi. A minha dica para você é a seguinte, adorei ler um livro do Peter D. Alondres, chamado Abundância e, realmente, sou muito otimista. Acho que o mundo vai caminhar por um universo de muitos recursos, muita disponibilidade e cabe a você querer fazer parte desse mundo gigante, desse aquário enorme, mas para isso você vai ter que se reinventar. O quanto você está estudando, o quanto você está sendo curioso, o quanto você está sendo hiperlink, clicando aqui, clicando ali, clicando lá e fazendo trilhas enormes, até chegar em nomes completamente desconhecidos para vocês ou para você, nesse cenário de aprendizagem. Precisa tirar uma hora por dia nesse universo de era digital e futuro do trabalho. Se não tirar uma horinha por dia, vai ser crítico. Boa sorte para você, conta aí com a gente. Ainda bem que eu não sugeri, não pensei em livro para sugerir, embora eu escreva livros, eu chamo o Alexandre Teixeira, tenho três livros publicados, mas eu não vou recomendar os meus livros, que seria um pouco cabotino fazer isso aqui. Mas eu tinha pensado em outra coisa, talvez se a pessoa não tiver essa uma horinha, embora tenha que ter a hora, mas se não tiver essa hora, uma coisa legal para fazer é assistir TED Talks sobre esse tema. Tem muita coisa, é de graça, vocês provavelmente, você provavelmente já conhece o TED, é uma coisa legal e tem muita coisa legal sobre o que está acontecendo no mundo do trabalho. Dá para a gente montar até playlists no TED, de vez em quando você pode chegar em casa, reservar um tempinho para assistir. As palestras são curtas, duram no máximo 18 minutos, você pode pegar ali pílulas de insights, de conhecimento sobre esse assunto. Então, minha dica, se você não tem essa uma hora, mas você consegue uns 20 minutinhos por dia, já é um jeito bacana de se atualizar e de ter insights sobre esse assunto. Bom, a minha dica fica para você, assim, visite uma pequena cervejaria. Se você quer entender o movimento de Geek Economy, você tem que entender como é que as pequenas cervejarias funcionam e qual a relação delas com as grandes empresas, porque lá você vai entender as pessoas fazendo coisas que elas amam e como elas distribuem, como elas trabalham. É um modelo interessante a ser estudado nesse novo formato da economia que vem surgindo aí. Eu deixo um livro para vocês, que é Rotinas Criativas. Nossa amiga Alexandre está aqui do lado. Eu não li o livro, mas só de conversar com ele e bater um papo aqui, que a gente estava discutindo um pouco sobre o ponto de vista, é um livro que realmente, assim, eu acredito que do meio dessas rotinas devam se organizar novos pensamentos de trabalho, de pessoas, da forma de ver o mundo. Então, é interessante você ter isso à mão também, de pensar um pouco além do trabalho como o dia a dia na empresa e pensar isso no seu dia a dia, como isso pode evoluir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí